Bala longa mente, muito louco, hoje tudo pode GL Relíquia que passa rodando a Glock É o DJ CL que passa rodando a Glock Que passa rodando a Glock Que passa rodando a Glock Então sarra, 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 que hoje eu tô safado GL Relíquia, sarra em mim, com a Glock de rajar Ela, 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 ela gamou quando me viu deslocada Olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando Bebei pra base só pra ver ela sentando Senta na pica, pode encostar na Glock Porque o GL é da tropa do Pinote Senta na pica, pode encostar na Glock DJ CL é da tropa do Pinote No baile da reta, eu não faço gracinha Aqui no lobinho, eu não faço gracinha Quando eu vejo a tropa, pode crer que eu perco a linha Quando ela avista a nossa tropa, fica toda se querendo Vem jogar a tcheca, vem jogar a tcheca Vem jogar a tcheca, deixa eu chupumbum batendo Vem jogar a tcheca, vem jogar a tcheca Vem jogar a tcheca, deixa eu chupumbum batendo Astro do Youtube é o GL Relíquia Já não sabe checa, é lógico que sabe trabalhar É o filha da pura E o pior que ele sabe é o dia sem som Bala loura, mente muito louco, hoje tudo pode GL Relíquia que passa rodando a Glock É o DJ CL que passa rodando a Glock Que passa rodando a Glock Que passa rodando a Glock Então sarra, 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 que hoje eu tô safada GL Relíquia, sarra em mim com a Glock de rajada D-D-D-J-L, sarra em mim com a Glock de rajada Ela gamou quando me viu deslocada Olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando Levei pra base só pra ver ela sentando Senta na pica, pode encostar na Glock Porque o GL é da tropa do Pinote Senta na pica, pode encostar na Glock DJ CL é da tropa do Pinote No baile da reta, eu não faço gracinha Aqui no lobinho, eu não faço gracinha Quando eu vejo a tropa, pode crer que eu peço a linha Quando ela avista a nossa tropa, fica toda se querendo Vem jogar a tcheca, vem jogar a tcheca Vem jogar a tcheca, deixa eu chupar um bumbum a terra Vem jogar a tcheca, vem jogar a tcheca Vem jogar a tcheca, deixa eu chupar um bumbum a terra Esse aí é o GL Relíquia Sempre saindo na frente É ouro no YouTube Vem jogar a tcheca, vem jogar a mma